Olá amigos e amigas, lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houver no sedeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das cemiteiras, demônios de passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Você acabou de ouvir um minuto de sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias. Everton Guedes Jesus te ama.